Ter todos os cabides do mesmo modelo, do mesmo tamanho, com certeza vai deixar o seu guarda-roupa aí com essa aparência mais bonita, mais clean, mais harmônica. Mas se você tem vários modelos de cabide e não tem como investir, eu vou dar uma dica pra vocês. Comece aí categorizando todos os que você tem do mesmo tipo. Supondo aqui, ó, eu tenho os de veludo, que eu deixo pros vestidos desse lado, e os de madeira que eu uso pros casacos. Então se você tem de plástico, de metal, categoriza cada tipo pra uma coisa, ou coloca todos do mesmo modelo pro seu esposo, ou você fica com os outros. Se você tiver vários de plástico de cores diferentes, separa por cores, e pelo menos tenta deixar tudo preto, tudo branco, pra dar uma leve harmonizada aí, já vai ajudar. E quando você quiser investir em novos cabides, procura já comprar em lotes maiores que saem mais em conta. E cuidado também pros padrões, tá? Porque geralmente, principalmente os de plástico e de acrílico, tem vários formatos. E se você comprar, ah, vou comprar todos de acrílico, mas comprar separado, pode ser que também não fique legal, porque eles têm alturas diferentes, larguras diferentes. Os que mais se assemelham, que você compra em qualquer lugar e é um padrãozão, são os de veludo e os de madeira. Vamos dar aí talvez a cor, mas geralmente o modelo, o tamanho é bem igual. Então toma cuidado com isso, porque você acha que tá padronizando, mas na hora de colocar, vai ver que vai dar aquelas diferenças visuais. Agora me conta aqui que dúvida você tem em relação a cabides, o que você quer saber? Coloca aqui nos comentários que eu respondo vocês.